Salve, salve galerinha! Salve, salve irmãos da estrada! Quero convidar todos vocês, motociclistas que gostam de cair na estrada, que gostam de relaxar em duas bordas Quero convidar você para a nova motocicleta Não está sabendo não? A nova motocicleta que vamos fazer, a próxima agora, será dia 2 em Garanhuns Deixa eu repetir, Garanhuns, nós estamos lá com o motoclube Guarardo Asfalto fazendo a motocicleta E tem novidade aí, viu? Olha a camisa, essa é a camisa, chega de perto, chega de perto Essa é a camisa que nós vamos estar vendendo lá E outra coisa, haverá um sorteio de uma motocicleta para você, 50 centavos Para que possa você ir conosco, não só curtir, mas quem sabe você já vem Levem um piloto que saiba pilotar, porque talvez você leve a sua motocicleta para casa Valeu pessoal, compartilha esse vídeo para todo o Pernambuco É a nova motocicleta em Garanhuns, junto com o motoclube, irmão nosso, o Guará Guarardo Asfalto convidando todos vocês Tamo junto, Garanhuns e Região e Pernambuco Eu não perco por nada 9 horas da manhã em Garanhuns, no dia 2 Tamo junto, Brasil Tchau, 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 tchau